Se a gente pergunta onde a gente tá indo, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que você fala mentira de vez em quando. Vai! Ô mãe! Tá indo eu, o Junior, o Black e o Red, o Zé. Você vai ver como é que é? Se liga aí, vai! Pode deixar e não precisa preocupar Eu vou ser todo dia cagado